O meu check-in de verão não pode faltar cor. Eu trabalho com beleza, eu sou maquiadora, então eu acho que não pode faltar um gloss, um blush, uma roupa colorida, uma saída de praia gostosa, uma sandália colorida linda. Da minha bolsa não vai sair protetor solar e um brilho, um gloss. Então, gente, eu sou versátil demais, eu gosto de tudo, então eu gosto de rasteira, eu gosto de sandália taxada, linda. No inverno eu gosto de colorido, então eu junto tudo, eu sou uma mistura de todas as coisas, de todas as cores e estilos. Mas eu adoro uma rasteira. Nesse verão, primeiramente, eu vou para Montes Claros, eu sou sertaneja do norte de Minas. Eu uso rasteirinha o tempo todo, coisa mais pé no chão mesmo, sabe? Eu quero ir para a praia, mas eu gosto da montanha também. Se rolar Europa, uma bota, também eu boto. Meu look muda pouco na praia, porque ao mesmo tempo que eu estou com a rasteirinha, aí eu tiro, estou descalça, e aí eu estou com uma saída, daqui a pouco eu estou de biquíni. Como eu disse, assim, versatilidade na vida. O meu verão é quente, aconchegante também, gostoso, solto. E tem a ver com a Luísa porque é colorido, porque tem a minha cara, assim, a minha leveza, tem a minha alegria e o meu humor. É isso.